Vai, parceiro! Posso? Dançar? Oi! Alguime! Ele é foda! Alguime! Alguime! Você para! Fico a te esperando Vou te contar O que eu tô imaginando Suíte 14 Banheira de espumas Nós dois se amando E a lua por testemunha Janta, unha, vela Champa com cerveja E a vida inteira Nos amores e sobremesa As mulheres e catorze Banheira de espuma Nós dois se... Saudade é absurda Ai, 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 ai Que boca gostosa eu quero A não ser que eles te dêem Nem eu vou comer esse frango aí E vocês dois então Estão indicados direto pra roça Sem chance nenhuma De fazer, de vocês poderem Participar de alguma coisa Pra salvar vocês, a prova do fazendeiro não existe mais É a primeira roça da Rayane E a segunda consecutiva do Marcelo Ok? Agora eu gostaria que você Agora eu gostaria, aliás, de encerrar O envelope A Rayane e o Marcelo O Marcelo e a Rayane estão na roça Agora vocês vão passar Diretamente pela decisão do público A próxima vez que a gente se encontrar Vai ser pra decidir Quem continua na disputa E quem vai embora pra casa Naquele mesmo dia Boa noite pra vocês Boa sorte pros dois peões Que estão na roça Boa noite Brasil Valeu Brasil Rayane e Marcelo Por acaso vocês querem Falar alguma coisa Pro público em casa Já que vocês estão na roça Não sei Quem boa noite Marcelo Boa noite Rayane Boa sorte Boa noite a todos os outros participantes Valeu, boa noite Pode voltar pra sede agora Boa noite Rayane fica no programa A primeira roça dela Acho que ela não entendeu Que ela me fica Vamos lá Rayane Quis o público Que você ficasse Parabéns Vem pra cá Marcelo Rayane Vem aqui do meu lado Boa noite Eu não tava com um copo de negócio Mas para dele Se ela já não copa no meu rosto Vai prejudicar meu trabalho Não, olha só O que vai prejudicar o seu trabalho É se você responder Mas eu não tô respondendo Se você não me responde Vão disputar Todo mundo quer saber Quem vai levar esse preço